Olá, bom dia! Quem depende do transporte público em São Paulo não tem uma manhã fácil nesta sexta-feira. A greve parcial dos ônibus provoca longas filas nos terminais. O mais afetado é o Parque Dom Pedro II, no centro da cidade, e é pra lá que a gente vai com a repórter Estela Freitas. Bom dia, Estela! Como está a situação por aí neste momento? Bom dia, Cláudia! Olha, a situação piorou bem por aqui, isso porque por volta das oito e meia da manhã, esse ônibus vermelho aqui atrás de mim parou, ele bloqueou a saída do terminal, então nenhum outro consegue passar também para trabalhar. E não é porque é um veículo movido a energia elétrica que teve algum problema e parou, não. Foi orientação do sindicato da categoria segundo motorista que eu conversei aqui e não há previsão para liberar essa saída por aqui. Mais cedo, antes das seis da manhã, os veículos, os ônibus circulavam parcialmente, segundo a SP Trans, com 70% da frota, mas aqui os funcionários me disseram que estavam com 50%. A grande diferença era o intervalo entre saídas e chegadas dos ônibus, que hoje estavam durando aí mais de uma hora de espera, sendo que normalmente dura cerca de 10 minutos. Eu conversei com diversos passageiros aqui que estavam tentando ir para o trabalho, acabaram desistindo depois disso, depois que o ônibus bloqueou a saída e foram embora para casa ou buscar outras alternativas também. Então, uma manhã bem complicada aqui no centro de São Paulo, viu, Cláudia? Obrigada, então, Estela. A gente vai continuar acompanhando essa paralisação parcial dos ônibus e volta com mais notícias ao longo da nossa programação e também no portal da RedeTV. Um bom dia! Tchau!